Menino Bonito Robusto, só tem olho grande, orelha e bucho E pensa em namorar E pensa em namorar Pensa em namorar Não sabe se tem mulher pra encarar E pensa em namorar E pensa em namorar Pensa em namorar Não sabe se tem mulher pra encarar Menino Bonito, Forte e Robusto Só tem olho grande, orelha e bucho Menino Bonito, Forte e Robusto Só tem olho grande, orelha e bucho Mas Menino Bonito Forte e Robusto Só tem olho grande, orelha e bucho Mas Menino Bonito Forte e Robusto Só tem olho grande, orelha e bucho Vai! Vai, desde! Puxa o fole E chama o Noquinha Vem pra cá, Doquinha Menino Bonito, Forte e Robusto Só tem olho grande, orelha e bucho E pensa em se casar, pensa em se casar Pensa em se casar, não sabe se tem mulher pra encarar Pensa em se casar, pensa em se casar Pensa em se casar, mas não sabe se tem mulher pra enganar Mas menino bonito, forte e robusto Só tem olho grande, orelha e bus Menino bonito, forte e robusto Só tem olho grande, orelha e bus Vai menino bonito, forte e robusto, só tem olho grande, orelha e bucho Vai Doquinha